E aí galerinha, hoje nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre destino, filho Então já deixa aí o seu like, já dá aquela inscrição, aquela compartilhada e vamos lá Primeiro, se você já falou essa frase tipo, porra, não passei no vestibular Mas porra, se eu não passei é porque não era pra ser Ou se, sei lá, você ia pedir tua namorada, ia pedir tua menina em namoro Aí no dia que tu ia pedir em namoro com ela, apareceu um raio do céu e queimou tua casa e matou tua mãe Aí tu, caraca, como que isso aconteceu? É um sinal, não vou pedir ela em namoro Porque isso é um sinal, não é pra acontecer Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já falou isso Pô, não fiz tal coisa porque não era pra acontecer, não era pra ser Se não deu certo, não era pra ser Tu não já falou isso? Eu tenho certeza que tu já Vamos lá, pra você dizer que algo não era pra ser é porque você acredita em destino O que seria destino? Destino seria uma série de eventos pré-determinados, entendeu? Se você acredita em destino, você acredita que sua vida toda já está pré-definida até o final dela Por uma série de eventos que vão acontecer e que você não tem o seu livre-arbítrio Não tem como você fugir dessa estrada Muitas milhões de pessoas É porque as pessoas não pensam sobre isso Mas se você acredita em destino, você não acredita em Deus Se você acredita em Deus, você não pode acreditar em destino O Deus cristão que eu estou falando, obviamente, né? Porque eles são contrapostos, entendeu? Um contradiz o outro Se você acredita em Deus, você acredita no livre-arbítrio Se você acredita em destino, não existe livre-arbítrio Porque toda a sua vida já está pré-determinada Então, tudo que você for fazer, já foi determinado por algo, por alguém, por alguma coisa Ou seja, você vai falar Ah, mas eu nasci e Deus já fez minha vida toda Pô, então você não tem livre-arbítrio Então, o Deus cristão não está certo E se você acredita que você tem o seu livre-arbítrio Ou seja, a sua vida não está determinada Você não acredita no destino, entendeu? Ah, por que eu estou falando disso? Uma coisa que me incomoda muito e acontece todo dia É o pessoal usando o nada Para justificar os seus próprios fracasos Todos nós fracassamos todos os dias E é normal Ah, tentei o vestibular e não passei Aconteceu comigo também, acontece com todo mundo Aí o que a gente pensa? O que sua mãe te fala? Ah, filho, relaxa Não era para acontecer Porque no futuro vai vir algo melhor Deus está preparando algo melhor para você Galera, nem isso Tu não passou porque tu é incompetente É isso Eu não passei Eu era incompetente A gente não estudou o suficiente O que que acontece? A gente sempre tenta procurar um conforto, entendeu? Algo para confortar a gente E essa justificativa do destino De que se não aconteceu, não era para ser É muito boa Como numa entrevista de emprego Você vai lá e não conseguiu emprego Aí você pensa Pô, não era para eu ter esse emprego agora Não era para ser agora No futuro eu vou conseguir o melhor Tu não vai conseguir o melhor Vai continuar pobre Vai continuar na merda É a verdade, filho E eu sou muito realista E eu acho que eu penso muito fora da caixa Porque Eu não Eu não tento amenizar as coisas Eu não uso eufemismo nenhum, mano Se eu não passei em certa coisa É porque eu fui incompetente Não fui bom o suficiente Se eu não cheguei lá É porque Não é porque Deus está preparando algo no futuro No futuro eu vou conseguir algo melhor É porque eu não fui É porque eu não consegui Não é porque minha vida vai se tornar melhor no futuro Porque eu vou conseguir alguma coisa Que vai me adicionar mais que isso Não vai, mano Provavelmente Se eu tivesse passado Sei lá No meu primeiro vestibular Que eu tentei Sei lá Nem lembro para que Talvez eu estivesse bem melhor que agora E eu sei disso Porque Eu acho que você tem que ser sincero consigo mesmo Muitas pessoas Elas usam O máximo possível Do conforto Para Elas não se sentirem tão mal Ao fracassarem em algo Eu consigo Sempre Encarar essas coisas de frente Entendeu? Porra Eu penso Caralho Eu não passei Eu não consegui Eu fui burro Eu não corri atrás E eu aprendo muito com isso Eu estou tentando passar isso para vocês Quando você falha em algo Não bota a culpa em alguém Pô Ah Eu não consegui por causa do destino Ah Eu não consegui porque O cara estuda muito O cara é asiático É nerd Ah Pô Eu não venci essa partida de LOL Porque o maluco do meu time Jogou muito mal Não, mano Foi você que jogou mal Ah Charcão Mas eu fiz 10 barra 0 no meu jogo Eu fui o melhor da minha partida E mesmo assim que perdi Você jogou mal, filho Você deveria ter carregado Sabe aquele maluco Peso morto Trouxa Que joga contigo Que tá jogando com o cotovelo Ou então Você tem que carregar ele Sabe por quê? Porque sempre Se tem um mongoloide no teu time Também tem um mongoloide no time inimigo Eu sempre penso assim, mano Não é só com vocês que acontecem as coisas Você não é o ápice do azar Para tudo de ruim acontecer Só com você E não acontecer com mais ninguém Tudo de ruim acontece com todo mundo Assim como tudo de bom acontece com todo mundo também As coisas boas e ruins acontecem para todos Então você não pode ficar usando esse tipo de coisa Para justificar o seu fracasso Ou o seu sucesso Entendeu? Uma conclusão para vocês Destino não existe Seus sucessos e seus fracassos São só culpa de você mesmo Você tem que correr atrás Se você não conseguiu Não desiste Vai atrás Se não deu certo Por causa de terceiros Não é por causa de terceiros Não existe terceiros Filhos É só você E você nesse mundo Se você quer muito algo Quer tentar muito algo Quer uma faculdade difícil Quer conquistar um emprego E não conseguiu Não bota a culpa em outra pessoa Filho Bota a culpa tudo em você É você mesmo Pensa assim Porra Eu não consegui Mas eu vou melhorar Para conseguir E se E se não der Por causa de alguma eventualidade Não é porque não era para ser É porque é para eu tentar De novo e melhor Na próxima vez Que mesmo com a eventualidade Que acontecia Ainda assim eu vou conseguir Você tem que pensar assim Mano Bom é isso aí galera É um pequeno pitaco Que eu tenho aí Que eu vou tentar levar aí E dar para a vida de vocês Para vocês darem uma pensada E escutam agora Faz um debatezinho gostoso Nos comentários Digita lá o que você acha Aí eu sei que você vai falar agora Aí Charcão Eu acredito em destino sim Sabe por quê? Porque um dia Isso você falou Aí você vai falar para mim Aí Charcão Claro que eu acredito em destino sim Você não sabe o que aconteceu na minha vida Quando eu tinha 15 anos Eu tentei o vestibular para a medicina Eu não passei Mas aí com 18 anos Eu fui trabalhar numa mina de ferro E virei o dono da mina Hoje em dia eu sou um engenheiro eletromecânico E ganho 89 mil reais por mês Sim, esse tipo de coisa acontece Não é porque você tentou passar para algo E não conseguiu Depois conseguiu algo melhor Que isso foi destino Filho, é coincidência Tudo nessa vida é coincidência O mundo é um caos, filho Tudo que acontece nesse mundo É coincidência Se você não conseguiu algo E depois conseguiu algo melhor Meus parabéns, mano Muito bom para você Amém, filho Mas se você não conseguiu algo Não espere para acontecer algo melhor, mano Vai atrás Você tem que correr atrás Não é porque você deixou de conseguir algo Algo bom Que depois você vai conseguir algo melhor ainda, mano Tudo só depende de você E exclusivamente de você Tudo nesse mundo É regido pelo caos E pela consequência Bota isso na sua cabeça Tudo nesse mundo É sorte Porém, quanto mais você trabalha Para o seu objetivo Mais sorte você vai ter É isso aí, galerinha Um beijão Deixa o like Debate aí nos comentários É nóis Tchau 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 Tchau